Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, Thiago Lima, continuando aqui o capítulo 6.2. Vamos que vamos, já largue esse like aí, tá acompanhando e tá gostando. Vamos que vamos, mano. Pode parar. Nossa! Tanto de cadáver que tem ali. Devagar, devagarzinho, sem fazer barulho. Vamos morrer alguns só. Ué? Tá com dor de barriga, tu viu? Não tem banheiro. Não tem banheiro aqui. Ih, quer soltar um barro lá. Caraca, meu irmão. Cripp, é bom que você tenha nos juntado. Wesker. Não se preocupe, sua missão está em sua frente. Ouroboros está no fim de sua aparência. 6 milhões de cães de aconha vão cair um novo balanço. Desculpe, mas não na minha assistência. Nossa, ela tá se cagando, mano. Não tem banheiro aqui no navio. Vai no container aí. Ih, vai botar pra fora ali mesmo. Oi. Mano, o Wesker não dá um maluco sobre ninguém, mas a pessoa pode segurar um pouco. Cripp, mesmo você vai entender, Cress. Uma glimpsa do meu novo mundo, e isso vai tudo fazer perfeito. E se você for ver. Você vai ter uma manutenção. Nossa, esse cara é um monstro. Nossa, ela vai se cagar ali mesmo. Ela não tá bem não, acho que sai na cadeira mesmo. Uma vez mais uma vez. Você tá tentando segurar ali, mano. Aguentar segurar não, mano. Ouroboros! Nossa, saiu pelo lado errado. Saiu pelo lado errado. Cara, eu não sou nenhum vidente não, mas... Isso não tá me cheirando bem não, mano. Vai dar ruim, hein? Acho que vai dar ruim. Thiago, você trouxe bastante munição? Não, não, não... Tá me cheirando bem? Tô vendo que vai ser galátis. Corre! 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 Merda! Corre! Corre! O que aconteceu aqui? Caraca, a faca é obrigada a assistir tudo de novo! Caramba! Ah velho, que isso! A cena grandona, né? Excella! O que está acontecendo? Mãe... O que eu fiz tanto... Tudo por você! Cri! Como é que você nos juntou? Wesker... Não se preocupe. Sua missão está no final. Ouroboros está no fim de sua aparência. 6 bilhões de risos de agonia vai cair a nova equipe. Desculpe, Wesker. Mas não na minha atenção! Albert! Você disse que mudou a mudar a vida juntos! Por quê? Eu acho que eles são punts. Wesker não dá um mal por ninguém mas ele. Soon, mesmo você vai entender, Cris. Uma visão do meu novo mundo, e tudo vai fazer perfeito sentido. Show-se! Desculpe. 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 Desculpe, Excella. Desculpe. Mas parece que ouroboros já te abençou. Mas você é um bom alimento. Eu tenho uma última tarefa para você. Never judge. Al... Al... Albert! No... Tai... Dois... the hell? Ele trouxe explosivo. É o que? Trouxe algum explosivo. Você trouxe explosivo? Sim. Tem. Beleza. Tô preparado, velho. Não adianta. Fica esperto no botão aí. Ele veio até preparado. Fica esperto no botão aí. X. Velocidade da luz. Quadrado. X. Merda, mano. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Rápido. Corre. Pula. Sai do chão. Esse é o bonde do maicão. Por ali, por ali. Corre. Minha irmã. Minha irmã. Então, agora o que? Você acha que eu vou usar a arma? Eu não sei. Você tem que sair daqui antes de destruir esse lugar. Caraca, ela tá aqui dentro. Deixa o sangue aqui. Calma aí. Cuidado. Vai ficar aí. Fechando a paciência. Uou. Quase. Merda, cara. Vem, 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 vem. Minha irmã. Você gosta. Bora. Você bora. Vem, 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 vem. Merda. Qual é a passagem aqui, mano? Tem. Quase. Bora, 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 bora. Vamo, vamo, vamo que vamo, vamo que vamo. Um monte de... Eita. Só que eu via das dúvidas. Calma. Que merda. Porra. Vamos lá. Bora. Chama o elevador aí. Ah, tá sem cartão, cara. Tu achou algum cartão aí? Não. Opa. Achei. Tava logo ali. Bora. Damos primeiro, vai. Vamos, vamos primeiro. Vamos primeiro. Vamos primeiro. Tá com medo? Vamo. Vai lá. Sala do... Bom 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 Damos primeiro Opa Opa Que barulho foi esse Nossa 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 King Kong amigo perto de mim Fechei ela bonito Valeu pessoal Se inscreve no canal Deixa de acompanhar nossos vídeos Já largue esse like bonito dessa aventura Se vocês gostaram Eu vou fazer O Resident Evil 1 2 3 4 6 E o que tiver que vir Valeu Inscreve no canal Larga aquele like Manda um alô aí Thiago Manda um tchau Valeu galera É nóis Até o próximo vídeo Valeu